Aproximem-se do cliente através de coisas de graça que vocês podem oferecer, que não vai ter um impacto financeiro muito alto, mas que o impacto psicológico seja grande para ele. Se eu recebi algo de alguma marca e foi gratuito, essa marca já entrou na minha mente. E esse oferecer, às vezes, é um conteúdo, não precisa ser um produto físico. Hoje, quantas vezes vocês não baixaram e-books das coisas que te interessa? Quantas vezes não viram um vídeo no YouTube de um conteúdo que vocês estão interessados? A gente tem que ser mais criativo para fazer conteúdo de qualidade para o nosso público nicho, agregando valor ao nosso produto, nos tornando autoridades e aumentando a confiança de quem vai comprar. A gente falou sobre os benefícios, o que vocês têm para oferecer para o cliente de vocês? É isso que eles querem saber. Ninguém quer saber se vocês só têm um site bonitinho. Eles querem saber o que eles ganham comprando o produto de vocês. Depois que vocês definiram isso, onipresença. Onde vocês estão presentes? Em quais canais de distribuição vocês aparecem? Quanto mais, melhor. Falando sobre a visibilidade. Depois que eu defini o meu cliente, já estou em vários canais. Será que é fácil de eu encontrar a minha informação no Google? Será que quem está procurando o meu produto vai me encontrar? E se não encontrar, o que ele encontra? Será que o que ele encontra é uma crítica negativa? E aí a gente entra na reputação. E finalmente, depois que eu fiz meu site, sou onipresente, paguei um PPC ou fiz uma estratégia SEO, percebi que a minha reputação é muito legal, a gente finalmente converte nossos clientes através de um funil de vendas. Quanto mais pessoas virem, mais pessoas serão convertidas e vão falar para mais pessoas. E esse ciclo nunca acaba. E presença. Onde vocês estão presentes? Em quais canais de distribuição vocês aparecem? Quanto mais, melhor. Falando sobre a visibilidade. Depois que eu defini o meu cliente, já estou em vários canais. Será que é fácil de eu encontrar a minha informação no Google? Será que quem está procurando o meu produto vai me encontrar? E se não encontrar, o que ele encontra? Será que o que ele encontra é uma crítica negativa? E aí a gente entra na reputação. E finalmente, depois que eu fiz meu site, sou onipresente, paguei um PPC ou fiz uma estratégia SEO, percebi que a minha reputação é muito legal, a gente finalmente converte nossos clientes através de um funil de vendas. Por que você é melhor do que o seu concorrente? Se eu percebo que o serviço que eu estou comprando é igual do outro, eu vou pelo mais barato? Agora, qual é o seu diferencial competitivo? Qual é a única coisa que você tem que o resto da galera que está fazendo a mesma coisa que você faz não tem? Para aumentar o valor percebido daquilo que você está oferecendo. É sempre assim, a gente é imediatista e a gente quer resultado para ontem. Quanto mais desses princípios vocês aplicarem, mais próximos vocês estão de uma estratégia de marketing digital que funcione. A primeira mensagem é fazer com que ele fique no site que ele acha que lá ele tem a terapia que ele está procurando. A segunda mensagem é os valores. O que muita gente faz é botar o valor na cara. Aí psicologicamente é, meu, desesperado. Próximo. Eu quero ver um negócio legal, quero me encantar com o branding, com o logo. Quero levar para jantar, pagar uma garrafa de vinho, trocar uma ideia. É um namoro, é um namoro. Às vezes a estratégia mais simples é a melhor. Pergunta para quem já é o teu cliente. Olha, estou pensando em fazer um site. Você acha que ficaria legal botar os valores ou não? De todo mundo que olhar o seu produto, não vai ser todo mundo que vai querer comprar. Então por isso que a unipresença é muito importante. Porque quanto maior o número de pessoas, você aumenta a probabilidade de conversa. convertê-las em seus clientes. Todos os dias a gente divide as nossas informações pessoais nas redes sociais. Então os algoritmos já entendem quais são as nossas preferências a partir das coisas que a gente busca na internet. Se ela gosta de yoga e digita lá procura aulas de yoga, o algoritmo do Facebook está sendo alimentado constantemente e provavelmente você vê coisa de yoga na sua rede social. Coisas que motivam ou que incomodam para a gente desenvolver o nosso produto ou a nossa estratégia de marketing a partir daí. E essa é a beleza das redes sociais. Todos os dias, toda hora, como que o algoritmo seleciona o que ele vai te mostrar? Através dos anúncios e promoções. Então se você tem uma página no Facebook e você nunca fez um anúncio, provavelmente o seu comprador ideal nunca vai ver a sua página. simplesmente porque tem um mar de anúncios na frente. A gente vai explorar como fazer um anúncio de forma otimizada a partir do seu comprador ideal. E um anúncio super malimetricamente desenhado sendo que o que você escreve no anúncio não comunica com a sua plateia. É tipo montando esse quebra-cabeça, é a junção de todas essas coisas que vai fazer com que vocês tenham um anúncio bem produzido. Toda campanha e estratégia de marketing começa com duas coisas. Primeiro, quem vai comprar o seu produto e segundo, qual é o objetivo da sua campanha. Quanto mais mídias você tiver a oportunidade de controlar, maior a probabilidade do seu comprador ideal ver o seu produto. Compartilhando um monte de conteúdo que não tem nada a ver e esquece do principal propósito pelo qual ela foi criada, que é conectar pessoas. Todo mundo gosta de comprar, mas ninguém gosta de ser vendido. Você oferece uma solução para o problema da pessoa e todo mundo quer soluções de problemas. Dentro da Unipresença, por que não atacar todas as oportunidades se você tem acesso a elas? As primeiras frases têm que demonstrar que o conteúdo do texto vai ser interessante o suficiente para eu continuar lendo. A primeira instância é realmente chamar a atenção e fazer com que o comprador ideal ache aquilo que ele está procurando. A minha proposta aqui é que vocês saiam com ferramentas para ter tudo otimizado, desde o Instagram, desde o Facebook, desde o website. Pode ser o melhor post do mundo se não alcançar isso aqui e não atingir o objetivo. E no final o que conta é resultado, não é beleza? Redes sociais diferentes exigem ferramentas diferentes. O vídeo que eu coloco no Instagram não é o mesmo vídeo que eu coloco no WhatsApp, que por sua vez não é o mesmo vídeo que eu coloco no Facebook. A gente volta e pensa, como eu me comunicaria com a pessoa que vai comprar esse produto? Eu quero, com esses encontros, abrir para vocês um universo de possibilidades e eu quero que vocês entendam que isso é a ponta do iceberg. Obrigado. 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 Obrigado.